Ali o Egídio, pressionado, jogou para o Edu Dracema, recupera essa bola o time do Corinthians, tentou o Rodriguinho, jogou para o Jô, para o Rodriguinho, olha o gol, olha o gol para fora! O Corinthians chegou com perigo e quase, quase abre o placar em Itaquera. Ainda o Clayson, na marcação o Mike, ainda o Clayson faz a jogada, consegue o cruzamento, mas a bola não chega no Jô. Aí recupera o Corinthians com o Gabriel, deu certo para a chegada do Fagner, vai bater para o gol, Fernando Pras! E a sobra do Arana, errou o passe o Arana, vem Keno, dali para o Borja, ainda o Borja, partiu o Dudu, o Borja fez a jogada, ele bate bem para o gol, tem a batida! Aí a bola à direita do goleiro, Cássio Tiro, de meta para a equipe do Corinthians. Arana, vem o Arana, fazendo uma boa partida depois de muito tempo. Aí no Arana, a opção é o Rodriguinho, fez o taco para o Rodriguinho, tem Jô esperando, saiu o cruzamento, olha o Corinthians chegando! Gol do Corinthians! É do Paraguai o Romero, aos 27 minutos de jogo, Corinthians faz 1x0, 1x0, Romero para cima do Palmeiras! Jô, e ali o Rodriguinho, tem a chance, o Rodriguinho dominou, vai para a área, fez a fim do Rodriguinho, partiu o Jô, lindo lance, pentou o gol, Fernando Pras! Que defesa do Fernando Pras, salvando o time do Palmeiras! E que jogo em Itaquera! Vai pintar o levantamento, a cobrança de escanteio, subiu o Jô, e o Corinthians chegando! O gol do Corinthians! Aos 29 minutos, mais um gol paraguaio, mais um gol corintiano, Balbuena faz! Corinthians, Corinthians, Corinthians 2, Palmeiras 0! Levantamento acontece, o toque de cabo! Aí vem o time do Corinthians, lançamento para o Jô! Ainda o Jô, tem o domínio, o Jô ganhou! E ele marcou! Pênalti! Pênalti! É pênalti para o Corinthians, aos 36 minutos do primeiro tempo! Que jogo em Itaquera! Que jogo em Itaquera! O Palmeiras acabou de fazer um gol, e agora marca pênalti o Daronco para o Corinthians! Jô e Fernando Pras, vamos ver o que acontece! Itaquera, 37 minutos! Primeiro tempo, Corinthians e Palmeiras, partiu o Jô! Gol do Corinthians! E justamente onde o Pras mandou ele bater! Jô, Jô! 37 minutos do primeiro tempo! Corinthians 3, Palmeiras 1! E o Palmeiras tem na cobrança de escanteio, mas uma chance de diminuir, saiu o cruzamento! Bola sobrou para o Guerra! Corinthians 3, Palmeiras 2 e o jogo volta a pegar fogo! Rodriguinho, botou na frente o Rodriguinho! Partiu bem, olha o Corinthians chegando com o Arana, atira o Azaga, olha o Romero, bateu para o gol! O Pras! Salvo o time do Palmeiras e põe para escanteio! Obrigado!